Saca uma música bem animada Rumo ao lar, vamos cantar, rumo ao lar Vamos lá pessoal, vamos ficar de pé, o pessoal que tá aí Bate palma aí, bate palma O mar tem que ir lá O freio é o nosso mar, o nosso é uma pequena invadação Mas vou remando até o outro me encontrado O mar tem que ir lá Pois as flores nunca puxam e o céu é azul Azul, ação de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou, com saudade estou Describir a cantar, descer com paz Não sei Se quiser de amor, vai anunciar canes, venha já Mas se não pede mal com sua permissão O mar tem que ir lá Pois as flores nunca puxam e o céu é azul Azul, ação de puro ouro e o mar de cristal Para trás eu vou, com saudade estou Describir a cantar, descer com paz Pois as flores nunca puxam e o céu é azul Eu vou, com saudade estou Para trás eu vou, com saudade estou Describir a cantar, descer com paz Descer com paz Você vive em paz Oh, o, 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 o-o, o, 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 oog Chibôm Jonas era um pregador Que ia hoje matar o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi protestante contra o que disse Deus Jonas era um pregador Que ia hoje matar o Senhor Mas um dia desobedeceu Foi protestante contra o que disse Deus Ele venceu procurando o navio Mas se lembrou que dormiu tão tranquilo De uma vez as vozes começaram Mesmo assim o pregador fugiu ao meu autor Jonas acorde porque você não clama ao seu Deus Estamos afundando Ai que tempestade Isso é tudo culpa minha Eu estou fugindo de Deus Desobendecendo o que ele me pediu Podem me jogar no mar Eu sei que as ondas vão parar E só assim todos vocês ficarão salvos Só assim todos vocês vão Jogaram Jonas no mar Não quer Mudar de peixe engoliu E jorna tirando Na barriga do lixo Entendeu que não Venceu só na lixo De novo Jogaram Jonas no mar Mulher Um grande peixe moriu E jorna tirando Na barriga do lixo Entendeu que não Venceu só na lixo Mesmo fugindo Deus salvou E na praia o peixe Jogou Jonas no barro Se levantou Pegou e na cidade Tanta gente salvou Eu sou Caleb Eu sou Caleb Para o teu reino Para o teu reino Para o teu reino Para o teu reino Vou deixar o meu reino Vou deixar o meu reino Vou deixar o meu reino Eu sou Caleb 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 E na praia o meu reino Eu sou Caleb Eu sou Caleb Vou deixar minha mágoa na história Vou viver os meus filhas Cantu a glória Cantu a glória Eu sou a leve Eu sou a leve O que eu me fiz é sim O que é isso é pra mim E a vida eu entrego pra sempre Sobre a pele Por tudo que fiz é sim O que é isso é pra mim Minha vida eu entrego pra sempre O que é isso é pra mim Eu sou a leve O que é isso é pra mim O que é isso é pra mim Minha vida eu entrego pra sempre Sobre a pele Minha vida eu entrego pra sempre Sobre a pele Ó por que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do oeste contra as ondas lutar Seu amor a ti é revelar Só que no cabo danar Toma o relo nas mãos E navega por fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com ele seguro será Quando o prédio esmais fé Ele ouve, ó, crê Mesmo sempre tem tribulação Quando a mão de poder do teu ego Tirar sobre as ondas bobeiras anais Solta o cabo danau Solta o cabo danau Toma o relo nas mãos E navega por fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com ele seguro será Oh, por que me vida Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do oeste contra as ondas lutar Seu amor a ti é revelar Solta o cabo danau Solta o cabo danau Solta o cabo danau Toma o relo nas mãos E navega por fé em Jesus E navega por fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com ele seguro será Solta o cabo danau Solta o cabo danau Toma o relo nas mãos E navega por fé em Jesus E então verás que bonança se faz Pois com ele seguro será Maçã de palmas Maçã de palmas Queridos Queridos Uma boa noite a todos Boa noite Boa noite Ok, deixa eu pedir uma coisa pra vocês agora Eu vou pedir que todos Na hora da mensagem Que você calme um pouquinho aí com a prova Depois organize alguma coisa que falta organizar Eu queria que todos estivessem Aí atentos A mensagem Eu queria que todos sentassem também Sentados de frente pra cá Pra mensagem Por favor Tá bom? Pra que todos possam ouvir E entender melhor a mensagem Tá bom? Beleza? Vamos então Orar Quero convidar todo mundo a ficar de pé Pra gente fazer uma oração Antes de abrirmos a Bíblia hoje Tá? Quero todos em pé Até os que estão lá atrás Com exceção Alguma mãe que tiver Com alguma criancinha No colo Mas os outros vamos ficar de pé Tá bom? Pra gente poder orar Papai do céu Aqui ó Lá atrás ali Pessoal mais lá atrás Equipe verde ali também Olha aí pra cá Tá? Eu queria que todos ficassem atentos Tá bom? Vamos orar agora E depois vamos ficar de pé A mensagem Feche os olhos então Vamos orar? Vamos fechar os olhos Lá atrás ainda continua um grupo de jovens conversando Vamos fechar os olhos Vamos orar agora nesse momento Olhamos Bondoso Deus É o que te pedimos Em nome de Jesus Amém Amém? Ok Podem sentar Agora eu vou pedir que todos sentem de frente pra cá Por favor Tá bom? Todo mundo de frente pra cá Pra que a gente possa entender a palestra dessa noite Que é mais uma vez muito importante ao seu coração Ok queridos Hoje nós iremos falar sobre mais um tema especial E nós pedimos que você então participe conosco Eu vi que mais algumas pessoas trouxeram bíblia Na verdade várias pessoas trouxeram bíblia Então parabéns por você que está aprendendo E buscando aí aprender e entender Tá bom? É um pouco mais da palavra de Deus Nós temos feito o possível Pra sermos claro Relacionado a isso Tá bom? Pra que você entenda melhor Então você que trouxe a bíblia Abra ela aí Em João capítulo 3 João capítulo 3 Vai lá Lá no novo testamento João capítulo 3 João capítulo 3 Diz assim ó Ok já que iniciou aqui Vamos então aqui Tá bom? Depois a gente vai ler João capítulo 3 Pode passar Vai lá O nosso tema especial hoje É falar sobre o verdadeiro batismo Tá bom? Também tirar dúvida de alguns Que tem dúvida Que perguntaram qual verdadeira forma Por que existe outras formas de batismo E a gente trouxe o tema E eu gosto de trazer o tema Que as pessoas tem dúvidas Pra que possam entender mais E aprender mais Dentro da bíblia Tá? Então pra todos entender Você tem que tá aí Atento Não conversar E não permitir Que ninguém tire A sua atenção Nesse momento Pode passar Vai lá A bíblia fala Que certas coisas Não devemos deixar Pra depois A pergunta é Por que Jesus Foi batizado Mas antes Aqui ó Para que serve um batismo O batismo O batismo aqui ó O batismo serve pra quê? Pra que que serve o batismo? Então vou explicar pra você Tá bom? O batismo Ele serve Pra remissão De pecados Tá bom? Qual o significado Da palavra batismo? Significado da palavra batismo É imersão É imersinho Tá? Então o batismo Ele é pra Remissão De pecados Ou seja Aqui ó Quando a gente vai pra bíblia E nós vamos ler O batismo Significa um sepultamento Né? Nós somos É Sepultados em Cristo Através do batismo Tá? É Sepultados através do batismo E nasce então Uma nova pessoa Tá? Só que a bíblia fala Que Jesus Um dia ele foi Batizado Né? Por que Jesus Foi Batizado? Jesus tinha pecado? Não Tinha pecado? Sim ou não? Não Ele cometeu algum pecado? Não Não Jesus não cometeu nenhum pecado Tá bom? Então se ele não cometeu nenhum pecado E o batismo é pra remissão Do pecado É pra morrer o velho homem A criatura velha A criatura pecadora E nascer uma nova pessoa Por que Jesus então foi batizado? Se ele Não tinha pecado Isso pode passar São essas e outras perguntas Que nós iremos responder Na noite De hoje Tá? Vamos então iniciar Com Mateus 3 E depois a gente vai retornar Lá pra João O capítulo 3 Mateus 3 Versículo 13 a 15 Diz assim ó Por esse tempo Dirigiu-se Jesus da Galiléia Para o Jordão A fim de que João O batizasse Ele porém o dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado por ti Tu vendes a mim Versículo 15 Mas Jesus Lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim nos convém Cumprir Toda a justiça E ele o Admitiu Versículo 16 Batizado Jesus Saiu logo da onde? Da água Saiu logo da onde? Da água E eis que lhe abriram os céus E viu O Espírito de Deus Descendo como pomba Vindo Sobre ele Eis uma voz do céu Que dizia Este é meu filho amado Em quem me Comprasso Ok queridos Antes da gente continuar Antes da gente continuar A minha pergunta é Aqui ó A Bíblia fala A Bíblia fala que Jesus foi batizado Né? A minha pergunta é Qual é A verdadeira forma De batismo Qual é? Jesus foi batizado Ele não tinha pecado Mas o pecado O batismo É para a reversão Do pecado Então por que Jesus se batizou? O que vocês acham? Por que? Para nos dar o Exemplo Para nos dar o Aqui ó Lá atrás Jesus se batizou Para nos deixar o Exemplo E a pergunta é Qual o exemplo Que devemos seguir? O exemplo de Jesus Ou o exemplo do homem? De Jesus ou do homem? De Jesus E os que estão com medo de falar É o que? Qual o exemplo a ser seguido? De Jesus ou do homem? De Jesus De Jesus Tá? O que deve ser seguido? O que o professor Júnior fala Ou o que a Bíblia fala? A Bíblia fala Hã? A Bíblia fala O que a Bíblia fala O que o pastor fala Ou o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala O que a Bíblia fala O professor Júnior O pastor Precisa falar De acordo com o que está Na Bíblia Se não falar De acordo com o que está Na Bíblia Não acreditem Porque É através da Bíblia É na Bíblia Que contém A vida Eterna Pode passar Já nós iremos voltar Nessa questão Qual o verdadeiro batismo Qual o verdadeiro batismo Batismo Significa Imersão Jesus se batizou Para nos deixar o Para nos deixar o que? Para nos deixar o Exemplo Jesus se batizou Para nos deixar o Exemplo Qual foi a forma Que Jesus se batizou? Foi imersão Ele se batizou Ele se batizou aonde? Nas águas No rio Ele se batizou? Nas águas No rio Né? Ele se batizou aonde? Nas águas Tá? Qual o exemplo A ser seguido? De Jesus Ou do homem? Jesus O de Jesus Jesus se batizou Nas águas Para nos dar o Exemplo Tá? Quando uma pessoa Se batiza Aqui ó Vou deixar Bem claro Mais claro ainda Esse assunto Quando uma pessoa Se batiza A Bíblia fala assim ó Que o batismo É para a remissão Do pecado É para a velha criatura Morrer Né? A Bíblia fala Que nós somos Sepultados em Cristo Através do batismo A velha criatura morre É coberta de água E nasce Pssss Nasce uma nova Uma nova criatura Lembra que eu falei Várias as noites Sobre os livros Sobre você Fazer uma nova história Da sua vida Lembra disso? O batismo É a oportunidade De você escrever Uma nova Uma nova História Tá? Por isso Que uma pessoa Para se batizar Ela tem que Ela tem que ter Idade O suficiente Para entender O que é o batismo Porque